Olá, você que está nos acompanhando aí no canal. Gente, quero mostrar aqui a história dos três mortos e os milagres da fé para você. O livro Os Três Mortos e os Milagres da Fé foi publicado há dois anos e a gente vem divulgando essa história sobre a religiosidade popular em torno dos três mortos. Eu vou mostrar aqui, eu estou filmando aqui exatamente o sentido Caxias. Para este lado aqui, sentido Buriti Bravo. E, de acordo com os relatos das pessoas, inclusive que eu cheguei a conversar do Brejo de São Félix, do povoado Paiol do Centro, do povoado Toari, Brejo de Cima, os três mortos foram encontrados neste matagal aqui. Inclusive, de acordo com o Sr. José Lino Pereira, que é conhecido mais como Zé Cacheiro, ele já é falecido, ele esteve aqui neste local e, junto com a comunidade, decidiram levá-los para este outro lado aqui, onde está aqui essa casinha, que é uma espécie de santuário. Então, eles foram encontrados aqui, crivados a bala, um deles teriam aproximadamente 12 disparos e o Sr. José Cacheiro, junto com a comunidade, vou até entrar aqui, teriam decidido enterrar do outro lado. Tinha um alto que usava camisa gandola e calça comprida, e os outros eram roupas esportes mesmo, bermudão e camisa de medo. Então, eles foram arrastados, levados para o outro lado, considerando que já estavam praticamente em estado de putrefação, os corpos. Então, até hoje, ninguém sabe a identidade dessas pessoas, quem são, de onde eram. O fato é que eles foram levados aqui. Inclusive, essa área aqui, ela está um pouco desmatada agora. Acredito que até as pessoas que vêm fazer as visitas, que fizeram essa limpeza aqui, porque antes era uma mata fechada. Dá até para adentrar um pouco mais ali, como eu acabei de fazer. Então, eles foram trazidos desse lado para o outro lado da via, da MA-034. Esta aqui é a MA-034, que liga Caxias, a Burite Bravo. Então, eles foram trazidos para cá, foram enterrados aqui. Esse fato ocorreu no final da década de 80 e o retrato no livro Os Três Mortos e os Milagres da Fé. Aqui eu já deixei um aqui em cima. Até fiz aqui um, até mostrar aqui para você. Esse aqui já é o segundo que eu estou deixando aqui. O primeiro alguém já deve ter levado. Dessa vez, eu pedi aqui para que a pessoa aqui, ao ler o livro, devolva ao local. A pessoa possa ler na casa dela, terminar a leitura, trazer de volta. Para que outras pessoas tenham acesso. Então, aqui estão as três sepulturas. Essas três sepulturas, de acordo com o seu José Lino Pereira, não são covas muito profundas. Deve ter, no máximo, entre meio metro e um metro. Não é muito profunda. Essa melhoria que foi feita aqui do lado, isso aqui é as próprias pessoas da comunidade. Aqui, só para você ter uma ideia, aqui a gente vê vassoura aqui do lado. Então, quem vem e faz alguma coisa, essa casinha aqui foi levantada pela própria comunidade, pelas próprias pessoas que vêm aqui reverenciar, pagar suas promessas, enfim, faz algum pedido. O pedido é alcançado, a pessoa vem aqui e agradece. A gente percebe aqui, que já temos também aqui, alguns agradecimentos recentes. As pessoas trazem muita água também. E, de tempos em tempo, as pessoas fazem a limpeza do local aqui. As pessoas jogam o que não é mais utilizado aqui atrás, no mato mesmo, que a gente vê um pouco dos destroços daquilo que foi já retirado do teto, do antigo teto, para colocar um novo teto. Então, isso aqui já foi feito pela própria população. Isso aqui é em forma de mutirão. As pessoas tiram um dia e fazem esse trabalho. Colocam piso, né? Antes não existiu isso aqui. Então, eles vão fazendo essas melhorias. Eles foram enterrados aqui. Mas, um fato muito interessante aconteceu. Quero convidar você para a gente ir aqui desse lado. Desse lado de fora aqui, eu vou contar um pouco do que ocorreu. Porque a jovem teria sido encontrada nesse local aqui. Uma moça, uma menina, que eu inclusive cheguei a falar com ela esta manhã. Hoje ela tem 31 anos, Maria dos Reis. Ela se perdeu a um povoado distante daqui, 7, 8 quilômetros. Um povoado chamado Toari. As pessoas procuraram essa criança lá. Uma criança muito pequena. Se tivesse muito, 2 anos, 3 anos. E ela veio de lá para cá, caminhando. Depois que duas mulheres fizeram uma promessa. Para que essa criança fosse encontrada. Inclusive, falando com a Maria dos Reis, ela disse que não lembra. Porque na época era muito criança e não tem essa recordação. Não tem na memória o que teria ocorrido. Ela disse que o que sabe é o que as pessoas contam para ela. O fato é que as pessoas, depois de procurarem lá pelo povoado, acabaram encontrando ela nessas imediações aqui, ao lado das três sepulturas. Ao lado da MA 034. A gente mostra as proximidades deste local. Acredita-se que tenha sido nesse lugar aqui. Duzês, fala um pouco para a gente. Você tem ideia do que representa hoje os três mortos? As pessoas gostam muito de ir lá, fazem promessas. Eu queria até saber de você um pouco sobre isso. Você foi lá alguma vez? Não fui mais não. Nunca mais foi lá? É, é bom, porque eles me acharam, o pessoal me achou, estou feliz. Olha, Maria dos Reis, sobre o que aconteceu na época, o que você sabe do que aconteceu naquele período? Eu era pequena, não lembro. Não consegue lembrar. Não consigo lembrar. Mas o que contaram para você? Só contaram que acharam eu lá, com o cabelo tanto farofado, eu estava com sede, pedindo água e não tinha água. Era, né? Uhum. E acharam você perto das covas mesmo? Foi, num caminhinhozinho lá. Você chega a lembrar alguma coisa do lugar ou não? Uhum. Não lembro, não. Se era perto das covas, se dava para ver as covas ou não? Eu não lembro, não. Não dá para lembrar, né? Uhum. Interessante, né? Eu só lembro, porque o pessoal fala, não tem mais para me lembrar, eu era pequena. Era muito pequena, né? Uhum. Naquela ocasião. Era pequena. Tem. É, hoje você tem 31 anos. Uhum. Aí você tem um livro para você, né? E outro para a sua mãe, que também participou, que é a dona Edileuza, né? É. Você é filha da dona Edileuza. Mas do Valdemar. E do Valdemar. Uhum. O seu Valdemar, ele não é mais vivo, é isso? É, não. Ele já morreu. Ele faleceu esse ano já ou não? Ele já está com mais de três anos. Três anos, né? Mais de três anos. Olha só. Porque ele morreu. Meus sentimentos aí para vocês da família, tá? Uhum. E assim, ele agora está também a imagem dele aqui no livro, né? Uhum. Quero só agradecer de novo a você por ter participado. Uhum. Uhum. Tá. Obrigado. Obrigada. A promessa não foi eu que fiz. Sim. Foi uma amiga minha, comadre minha, comadre Dudu. Sim. E a tia dela, que mora bem ali, que foi a Mundoca. Ela fez a promessa. Ela saiu às oito da manhã e acharam às doze do dia. Aí ela, no caminho, logo elas foram fazendo a promessa. Compreendeus que eu vou achar aquela menina daqui para os três mortos. Se nós acharmos daqui para os três mortos, nós vamos botar, ela vai botar seis meses de luta. Passou eu de barra da piscão, não achou. Passou um monte de lugar e não achou. Aí ele seguiu, aí foi e me entrou lá. Diz que eu estava com sede. Aí eu fiz a promessa e aí quando chegaram em certo meio, o rapaz que morava aqui, o Zé do Mar, que morava aqui, é meu compadre também de FI, ele foi quem achou ela. Sentadinha lá, chupando o dedinho, a calcinha na mão. Perto das covas. Só tinha um pau assim na frente, por trás da cova ficava na frente. Aí ela estava sentadinha, chupando o dedo, com a calcinha na mão. Tinha muita gente procurando ela. Todo mundo do lugar aqui, foi todo mundo. Quando a gente estava perdido, reuniu do brejo para cá, reuniu o gênero. Quem me deu notícia dela foi um vaqueiro. Foi, né? Que não me deu notícia dela, não. Ô, minha filha, vai ali. Me deu notícia que tinha um rosto rastro dela. Sabe, eu procurei eles aqui, eles saíam bem aqui. Ah, pô, vocês não viram uma menina por aí, não. Eu disse, rapaz, não rimos, não. Mas vimos no lugar que ela fez xixi, fez cocô. Isso, o rastro dela estava subindo. Por achar meio-dia? Foi. Meio-dia. De 12 para 11. Era um bocado de gente, era gente. Aí eu subi ali no alto ali e chamei um bocado de gente para caçar ela. Quando nós chegamos ali no Candorão, enxergamos o Zé do Mar. Ela já vinha com ela no tum-tum aqui no ombro. Ele falou que ela disse assim, ó, Zé Mario, que eu estou muita com sede. Aí, disse. E andou perto, andou perto. Minha filha. Rapaz, naquele instante tinha passado um carro. Se ela estivesse nas três covas mesmo, eles tinham pegado ela e tinham levado. É, sim. O pessoal de Caxias. Mas a Valência é que ela ficou escondidinha lá. É, porque lá do palco que ela estava, a gente não via ela não. Só se chegasse lá. O padre já celebrou lá, viu essa menina, atestou que não podia ser só a tua. Não tem mais como isso ser evitado, como isso parar. A gente percebe que a cada dia mais pessoas peregrinam, mais e a tendência é de preparar santuário. Vocês acreditam que tem realmente um milagre nas pessoas? E tem mesmo. Não é só eu que vou, é muitas pessoas. É muitas mesmo aqui, essa região do Baixão de Coco, Coité, tudo vão pagar promessa lá. Se não fosse as almas, ela tinha passado. Dá água pra mãe, filha? A parte de Deus as almas, né? É. Ela tinha passado tranquila, tinha saído no prédio. Talvez ela tivesse não saído, o pessoal tinha entregado ela. Ela não foi à toa não, ela foi assim um negócio que levou ela, com certeza. Quem não tem condição da criança, daquela curvadinha, eu levava ela pra banhar no ombro, rapaz. Eu vim pra um rapaz, mas... Pode ser um tipo, pode ser uma coisa que levou ela. Como é que você se sente? Eu me sinto maravilhosa. É mesmo? Porta, né? Então, depois que essa jovem, depois que essa jovem foi encontrada nessas imediações aqui, das covas dos três mortos, este fato gerou toda uma religiosidade popular em torno dos três mortos. As pessoas começaram a vir até este local, a colocar aqui os seus ex-votos. O que são ex-votos? São exatamente isso aqui. Isso depois de uma graça alcançada. Então, geralmente a pessoa pede alguma coisa, quando é atendido, deixa aqui. Vá, vai, vai, não tem. Vai lembrar teu paz da morte. Que vai, vai, vai Que saiu de arregir Querida, que não passe mais Que o homem que foi preso Não é o que vai julgar O homem que foi preso Não é o que vai julgar Lá na torre de Belém Lá no pé não vai estar Vai ser um homem morto Com vinte e cinco patadas Vai ser um homem morto Com vinte e cinco patadas Já levanta o homem morto Como um Deus que te criou Confessa com tua boca Sentir o homem que matou Começar com tua boca Sentir o homem que matou Não é contra ele eu não sou Na hora da minha morte Ele foi quem me ajudou Na hora da minha morte Ele foi quem me ajudou Meu pai, o homem que me matou A lei nessa tropa vem Mas porém Santa Messia Não tem que eu descubra quem Mas porém Santa Messia Não tem que eu descubra quem Meu pai, o meu vento vai Me coloque a vossa atenção Que eu já vou pra Portugal Acabar com meu sermão Eu já vou pra Portugal Acabar com meu sermão Meu filho, meu vento, filho Filho do meu coração Se tiver queixar de mim Mas eu peço a perdão E se tiver queixar de mim Ajo e peço a perdão E meu pai, não tenho queixar Não tenho nesse sentido Que eu sou o seu filho Fernandes Que de voz eu fui nascido E meu pai, não tenho queixar de mim Eu sou o meu pai, não tenho queixar de mim Isso aqui é o Escolas dos Três Mortes, algumas pessoas já vieram aqui né, já estão saindo, mas aqui é uma... o pessoal vem sempre, as pessoas sempre vêm aqui e vieram cedo hoje. Vou prestar aqui a sua reverência aqui aos Três Mortes, o senhor tá vindo do Paiol? Vou indo pra lá. Vai indo pro Paiol? É, vem aqui do Tamburi. Tamburi, mas o senhor sempre dá uma paradinha aqui nos Três Mortes, por que que o senhor faz essa reverência, sendo de um vela, chegou a fazer alguma promessa? É, a gente quando tá acima em um momento meio difícil, aí a gente lembra daqui, aí pega eles Pai e Deus pra ajudar a gente a cumprir, dar certo aquela coisa que a gente tá pensando. Eu sei. Aí, muitas vezes a gente esfria a cabeça, aí melhora tudo. É, né? É. E aqui é realmente, eles são muito queridos, né? Realmente. É, é muito querido aqui. E a gente vê que muitas pessoas já vieram hoje aqui, né? É, que é muito querido, graças a Deus, eles são muito queridos, né? Prezento é muito. E o mesmo tempo desse tá com dor mesmo pra ter uma promessa de vir aí um perreio meu. Perreio não, eu vim de Peléjano pra me aposentar e não aposentava. Aham. Já com sessenta e três anos, aí eu, mulher lá, mas eu fizemos uma promessa, não foi um... Porque era que tudo dá certo, depois de advogado tudo dá certo e deu certo. Aham. Nós viemos, sentimos de tardezinha com a van de um amigo meu lá cheio de trem. Olha aí. Fezemos vela e rezemos o texto. Maravilha. É. Aí daí pra cá... O senhor rezaram o texto aqui mesmo? Aqui mesmo. Aí trouxeram o pessoal de lá? De lá na van e rezemos o texto aqui mesmo. Olha aí. E assim, o senhor conhece um pouco da história deles aqui? Não, não, não. Não, não. Quando eu peguei que eu morava aqui no tamborim, aí fui trabalhar na fazenda doidava. Uhum. Quando eu vim pra cá, aí eles já eram... Já eram. Aí o senhor escutou falar deles, né? Só sentei falar que acharam, acharam os três mortos aqui. Aham. Todos os três. Aí o povo faz carca, que é pai e filho. Só que acharam os três aqui, agora não sabe de onde veio. Pois é. Eu até escrevi agora recentemente esse livro aqui, que fala sobre eles, né? Os Três Mortos e os Milagres da Fé. Eu conto um pouco da... É... O que dizem aqui é que eles foram encontrados ali daquele lado. É. Ali... Eles... Os três. E aí eles depois foram trazidos pra cá. Foi até o Zé Cacheiro, na época. Foi o Zé Cacheiro. Que junto com a comunidade, na época, enterraram aqui. Mas covas... São covas rasas aqui. É. E... Teve o caso... O senhor se lembra do... Um caso de uma menina que foi encontrada aqui? Já... Já ouvi falar, né? Exato. Eu até botei essa história aqui também no... No livro. Exato. Exato. E aí ela... Diz que ela foi encontrada aqui ao lado. Inclusive, né? Desse lado aqui. Depois... Depois fizeram uma promessa lá no Toari, né? Isso aí, gente. Que é... Tem muitas velas já acesas. As pessoas vieram bem cedinho aqui. E aí já acenderam. Eu trouxe aquelas... Essas coroas aqui também. Pra fazer a minha... Meu agradecimento. E aí... Já estão aqui também. As pessoas deixam... Deixam aqui, ó. Deixam água também, né? Ali você vê... Camisas. Olha... Uma camisa... Três camisas. Tem... Tem... Três camisas. Tem... Um... Deixam. Tem... Um... 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 Jacaré. as três blusas e aí as pessoas deixam aqui outra a gente vê que nesse momento aqui também a gente observa que a casa precisa também ser restaurada precisa de uma melhoria mas é isso isso aqui são os três mortos que eu conto um pouco da história deles nesse livro os três mortos e os milagres da fé a gente tem também essa reverência aqui por eles essa história perpassa o imaginário dessas comunidades então essa água que está aqui esses litros d'água vou mostrar aqui pra você então as as pessoas vêm trazendo coroas trazem imagens de santos olha só essa imagem aqui rosários as pessoas trazem muita água realmente vou mostrar aqui pra você dessa vez aqui me surpreendi inclusive deixaram até mesmo dinheiro aqui ó aqui ó eu já encontrei aqui inclusive televisão aparelho de tv né então tem as pessoas deixam muitas coisas aqui e aí inclusive geralmente as pessoas deixam dinheiro e tal pra comprar velas aqui a gente tem deixa eu ver se tem alguma vela aqui no momento tem aqui ó vou só filmar aqui ó tem uma sacola aqui com com velas então ó tá aqui a pessoa deixa aqui vou só colocar aqui só pra você você ver né então a pessoa deixa aqui as velas então a pessoa vem e deixa o objeto da sua promessa né ó nesse aqui também tem outra moeda ó então as pessoas deixam várias coisas aqui inclusive como grande parte das pessoas são pessoas carentes inclusive esse às vezes esse dinheiro vai servir até para essas pessoas que vêm aqui pagar alguma promessa enfim e porque tudo tem seu fluxo né é o fluxo divino chamado né quem acredita tudo tem um uma razão de ser um objetivo em cima da da terra então tudo terá o seu destino final eu dessa vez aqui estou deixando meu livro né o livro os três mortos e os milagres da fé inclusive coloquei aqui pedindo que a pessoa que lê possa deixar aqui também o livro né a pessoa pode levar para casa depois traz terminou de ler traz de volta para outra pessoa também ler saber o que que tem no livro aqui que conta a história dos três mortos ok então é esse lugar as sepulturas dos três mortos aqui eles representam esse lugar de religiosidade hoje para muitas pessoas eu estou aqui exatamente agora não tem pessoas aqui fazendo nenhuma reverência aos três mortos porque nós estamos exatamente ao meio dia olha só vou finalizar esse vídeo mostrando o sol é isso aí Obrigado.